Eu sou um especial É a cor aqui Um pico ali Me dito Vai cavalo Caralho 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 Ih F*** Que boca do caralho Puto que pariu Olha aí Aí Mas foi instantâneo A probabilidade Nossa Mas também é cheio De buraco Deve ser naquela pedrinha Três palitos pra cair no monstro Que isso Que cagada Ele não fala Ainda está nos atões Já está Chegamos no horário certo Já sabe né Parece que não tem que pensar Acho que nem deve ter interação Esse monge Será que não? Nossa eu marquei no ponto Exato ali quase Ei monge Olá monge Ele não fala né Lembra desse vídeo? Do monge? Aham Eu pensava até hoje Eu não vi isso porque Coitado Coitado Fancy meeting you up here Eu não vou usar ele Você já faz igual Paulinho já Você não sabe como Tá mexendo Quando Ignora o rei Não vou usar ele É foda Ele mexe com Com religião Com religião né Navasora Navasora Sapeco de Clash Tá ligado? Barrowiner Foda Construção oi 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 e a águia real a outra de com rápido branca a 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 mas é engraçado que a taxa de fôlego dele é alta mas é pesado ele está pesado ele está com fumo cheio não está com fumo cheio não está com fumo cheio está com fumo cheio olha o cavalo já deu a volta também é demais olha o cavalo já deu a volta esse misto é mais velho é o 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 do o 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